Glória a Deus, só paz do Senhor mais uma vez, amém? Eu tô nervoso, irmão, por isso que eu falei paz do Senhor, viu? Irmão, por gentileza, abra tua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, quem encontrou diga amém, vamos lá. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, cinco dentre elas eram nécias, em algumas versões podem estar loucas, e cinco eram prudentes, as cinco nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, e adormeceram. Mas a meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas asquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós, e a vós outras. Ide antes aos que vendem e compraio, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mas tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Se eu te disser que Deus colocou alguma coisa na tua mão, você acredita? Você pode colocar a Bíblia em cima do seu banco, você pode olhar para a tua mão, e falar, Deus confiou alguma coisa na minha mão. Amém? Pode-se assentar em nome de Jesus. Querido, preste atenção. O texto que nós lemos é um texto demais de conhecido por toda a igreja. E esse texto, ele é uma explicação que se inicia lá no capítulo 24 de Mateus, no versículo 3. Os discípulos, eles perguntam assim para Jesus. Jesus, quando sucederão tais coisas e que sinais haverão da tua vinda e da consumação do século? Os discípulos querem saber aquilo que todos nós queremos. Quando é que tudo isso vai acabar? A pergunta dos discípulos para Jesus Cristo é, Senhor, quando começar as dores, quando começar tudo isso que o Senhor tem falado, quando é que eu vou saber? Aí Jesus começa a explicar. E aí nós chegamos no capítulo 25, que Jesus diz assim, ó, o reino dos céus será semelhante a isso, a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Querido, agora preste atenção em algo, eu quero chamar a sua atenção aqui. Nós precisamos entender alguns princípios nesse início. Para quem o evangelho de Mateus foi escrito? O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Mateus, a gente costuma dizer o evangelho de Jesus, escrito por Mateus, ele foi escrito para a conversão dos judeus. Entenda algo, querido, o evangelho de Mateus não é em vão que ele começa o evangelho falando sobre a genealogia. Porque para os judeus, a família que você veio é muito importante. Para os judeus, o nome que se dá a alguém, não é um nome, porque você olhou na internet, vamos ver o nome da atualidade. Não, o nome tem a ver com algum acontecimento que aconteceu no nascimento ou durante a gravidez. O nome tem muito a ver, vou tirar daqui para você não ficar prestando atenção. O nome tem muito a ver com aquilo que está acontecendo naquele momento. Não é em vão que ele começa falando sobre a genealogia. E o livro, o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Então, entenda algo, ele fala aqui que são quantas virgens? Vamos lá, são quantas virgens? Dez na Bíblia aponta para totalidade. Dez não é perfeição. O número sete é da perfeição. Dez aponta para totalidade. A primeira coisa que Deus está dizendo aqui para nós nessa noite. Que todos terão a mesma oportunidade. Tem que ter dado um glória, irmão. Sabe o que Deus está dizendo? Que todos terão a mesma oportunidade. Você não está aqui porque você tem um rostinho bonito. Você não está aqui porque você tem algum talento sobrenatural, não. Você está aqui porque Deus te deu uma oportunidade. E você soube aproveitar essa oportunidade. E deixa eu te dizer, a sua vinda aqui nessa noite não será em vão. Porque o Senhor vai te abençoar. Em nome de Jesus. Preste atenção num outro detalhe, irmão. Ele divide esses dez em cinco. Ó, em dois grupos de cinco. Essas cinco aqui são as loucas. E essas cinco aqui são as prudentes. E a minha pergunta é... Eu lembro que quando eu era menino, eu gostava muito de jogar bola. E eu lembro que quando a gente ia jogar bola, eles tiravam o time, né? E eles começavam a escolher. Ó, você vai pro time de lá, você vai pro time de cá. Você vai pro time de lá, você... Eu imagino Jesus olhando pra mim e falando... Ei, Adrianão, você vai pro time de lá. Que time, Senhor? Que time que é que o Senhor vai nos dominar? O time dos loucos? Ou pro time dos sábios? O time dos prudentes? Então, irmão. Nós queremos refletir nessa noite com qual time nós fazemos parte. Uma outra questão é que ele divide em dois grupos. Irmão, preste atenção. Durante muito tempo eu aprendi que esse texto, ele fala sobre a igreja. Talvez você já tenha ouvido isso também. Que esse texto fala que a igreja que tiver azeite esperando a volta do noivo, é a igreja que vai casar com o noivo, que vai se encontrar com o noivo. Todos nós já ouvimos muito disso. Mas lembre-se de algo. Esse texto foi escrito para os judeus. A igreja ainda não existia aqui. Preste atenção em uma coisa. Se o texto estivesse falando doze, doze virgens, eu poderia dizer que Deus estaria tratando com a igreja. Mas a Bíblia está falando de dez. Dez aponta de totalidade. Doze aponta para a igreja. Doze discípulos, doze tribos de Israel, doze portas de Jerusalém. Doze, sim, aponta para a igreja. Mas o dez, ele não aponta para a igreja. E ele faz algo muito importante, que é separar em dois grupos de cinco. Você vai ver onde a gente vai chegar já já. Presta atenção, irmão, que ele fala assim, o reino do Deus é semelhante a isso aqui. A gente divide em dois grupos. Só que um grupo é um grupo de louco, e um grupo é um grupo de pessoas prudentes. Só que tem um detalhe, tanto o louco como os prudentes têm a mesma coisa. Eles receberam o quê? Eles receberam uma lâmpada. Você percebeu que todos têm a mesma oportunidade. Todos receberam a mesma coisa. Qual é a diferença? As prudentes levaram azeite consigo. As loucas não levaram. E aí, a Bíblia diz que tardou-se o noivo a se chegar, e todas, não está falando só das nécias, inclusive as prudentes. Todas dormiram. E aí, de repente, à meia-noite, ouviu-se um ruído. Ei, o noivo chegou. Todo mundo acordou. E a Bíblia faz questão de dizer que elas foram preparar a lâmpada. E quando elas foram preparar a lâmpada, cinco delas perceberam que elas não tinham pegado o azeite. Ixi, e agora? Esqueci o azeite. Vamos lá pedir para elas. Ei, ei, ei. Empresta o azeite para mim? Não, não, não. Eu não posso emprestar? Porque se eu te emprestar, vai faltar para mim. Falou, faz o seguinte, vai procurar alguém que está vendendo. E elas fazem isso, e quando elas encontram alguém que está vendendo, e elas voltam, já é tarde, porque a porta estava fechada. Como é triste isso né, irmão? Como é complicado isso. E eu quero te tirar algumas lições desse texto que Deus colocou no meu coração. A primeira delas, irmão, é algo importante que eu quero te dizer. Deus confiou alguma coisa na sua mão. Você precisa entender, irmão, que tem alguma coisa na tua mão. Você precisa entender que Deus colocou algo na tua mão. E se Deus colocou algo na tua mão, você tem que fazer com zelo, você tem que fazer com cuidado, você tem que cuidar com alegria. Querido, e preste atenção, cinco delas não levaram azeite, as outras cinco levaram. Me diz uma coisa, irmão. Que importância tem uma lâmpada durante o dia? Nenhuma. Lâmpada no dia não tem valor nenhum, porque durante o dia já tem a luz do sol. A lâmpada é importante durante a noite. Quando a Bíblia fala de noite, a Bíblia está falando de trevas, escuridão, momentos difíceis. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui nessa noite, meu irmão? Que se você tiver azeite na sua lâmpada, mesmo nos momentos difíceis, mesmo durante a noite, não vai faltar luz para você. Em nome de Jesus. Entenda isso, irmão. E preste atenção, todos receberam uma lâmpada. O que é que fazia a diferença? O azeite. Entenda algo, irmão. Preste atenção em algo. Eu não sei tocar tão bem. Eu toco, arranho alguma coisa. Mas se você colocar duas pessoas que tocam, que tocam muito bem. Sabe o que é que vai fazer a diferença? O Espírito Santo. Se você pegar alguém que sabe fazer algo muito bem, alguém que sabe falar muito bem. Alguém que sabe se expressar muito bem. E colocar do lado de uma outra pessoa que também sabe se expressar. Sabe o que é que vai fazer a diferença? O Espírito Santo. Sabe o que eu quero te dizer, irmão, nessa noite? Que pode ter muita gente no mesmo patamar que você. Pode ter muita gente que está no mesmo degrau que você. Mas sabe o que é que vai fazer a diferença? O Espírito Santo na tua vida em nome de Jesus. Se nós entendermos, irmão, que é o Espírito Santo que faz a diferença. Vai ser muito mais fácil. Porque, irmão, toda técnica, ela é importante. Mas é o Espírito Santo que derrama poder, que derrama graça. Que derrama unção. É o Espírito Santo que abre portas. É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo que faz o milagre acontecer. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inespremíveis. Aleluia! Deixa eu te dizer, irmão. Você pode saber o alfabeto inteiro. Mas o Espírito Santo tem que estar nas tuas palavras em nome de Jesus. Entenda, irmão, que é o Espírito Santo que faz a diferença. E aí, preste atenção em algo. A lâmpada com azeite, ela só faz a diferença durante a noite. Que é no meio das trevas. Ser luz no meio da luz é fácil. Ser crente dentro da igreja é fácil. Um dia eu estava na igreja, irmão. Eu lembro que entrou um bêbado na igreja. Eu tenho saudade dos bêbados. Quando os bêbados vinham para a igreja. Hoje nem os bêbados estão vindo. Mas eu lembro que vinha. Apareciam os bêbados na porta da igreja. E aí o bêbado estava no momento do louvor, né? O povo tudo lá adorando, com a mãozinha para cima, assim. Todo feliz. O bêbado começou a olhar aquilo. Irmão, deu dez segundos e o bêbado começou também. Se você não falasse que ele estava bêbado, você ia falar, ó adorador lá. Por quê? No meio da luz é fácil ser luz. Mas Deus te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Aonde? É lá no mundo lá fora. É onde todo mundo está dizendo que o pecado se tornou normal. É onde todo mundo está dizendo que práticas se tornaram normais. Não, irmão. Eu quero profetizar que aqui nessa igreja existem homens, existem mulheres, existem jovens, existem adolescentes. Que estão sendo luz no mundo. E estão sendo sal na terra. E estão fazendo a diferença. Em nome de Jesus. Se você está, você pode aplaudir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Preste atenção, irmão. Que o azeite, o que é que simboliza o azeite? O azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Aleluia. Preste atenção, irmão. Que não adianta você ter a lâmpada na mão. Se você não estiver o azeite, é apenas uma lâmpada. Você está entendendo, irmão? Não adianta a igreja estar de portas abertas para você vir aqui louvar. Se você não vier aqui e abrir seu coração, é apenas um salão de festa. O que é que faz a diferença? O Espírito Santo. Aleluia. Irmão, entenda algo. Que só a lâmpada não resolve. A lâmpada pode até resolver um probleminha ou outro. Mas no tempo vai mostrar que aquilo é apenas uma lâmpada. Eu estava na empresa, irmão, ontem. Ai, Deus, acabou de me dar isso. E lá tem poço. Não é água do Dai. Tem um poço. E lá a gente tem uma caixa assim. Colocaram eu para controlar isso, irmão. Só pela graça. Tem uma caixa lá que vai cloro dentro dessa caixa. E sai um fiozinho de dentro da caixa. Direto para a bomba d'água. Então, teoricamente, o que é para acontecer? O cloro sair dessa caixa. Passar pelo caninho. E lá dentro da água. Só que eu fui lá medir a água. Vamos ver como é que está de cloro essa água. Veio cinco pinguinhos no negócio. E não mudava a cor. Eita, meu Deus. Coloquei de novo. Será que está com problema, né? Fui lá de novo. Coloquei água. Coloquei o reagente. Não mudava de cor. Falei, meu Deus. Será que está sem cloro o negócio lá? Vamos lá ver, né? Cheguei lá. Tinha um pouquinho assim de cloro. Aí o rapaz falou. Não, põe um pouco de água aí. Pelo menos para ele puxar o que tem no restinho. Colocamos um pouco de água para puxar. E aí, hoje eu fui lá novamente. Peguei. Coloquei lá o reagente. Misturei. Tinha bem pouquinho ainda. Falei, ixi. Lá para segunda-feira. Acho que vai estar bom. Segunda ou terça-feira, né? Porque se não usar muita água, o cloro não acaba indo para a água. Mas o que isso tem a ver com o que eu quero ministrar? Tem muita gente bebendo um monte de água por aí. E o cloro não está passando, irmão. O cloro simboliza o Espírito Santo de Deus. O pastor pregou uma palavra alguns dias atrás aqui. Sobre Segunda Reis, capítulo 6. Ele fala que havia fome. E Eliseu vai lá. Eliseu manda o menino fazer uma comida. Como que? Manda Eliseu fazer uma comida. Ele faz uma comida. Aí tem morte na panela. Aí Eliseu fala. Não, traz aqui a panela que eu vou resolver esse problema. Ele coloca sal na panela. Farinha na panela. E a comida fica assarada. Entenda uma coisa, irmão. Quando a pessoa está com fome, ela não é seletiva. Quando a pessoa está com sede, ela não é seletiva. Eu estou enjoado de passar na rua e ver cachorro bebendo água da rua. Por quê? Está morrendo de sede. Andou uns 10 quarteirão. Ele não está nem aí se a água está entoada ou não. Ele quer moiar o beijo. Quando uma pessoa está com fome, irmão. Se bem que hoje tem uns folgados por aí. Mas quando a pessoa está com fome, ela não é seletiva. Ela come o que tem na mesa. A pessoa quando ela chega com fome. Estou falando de fome mesmo. E a Bíblia diz que havia fome naquela terra. Irmão, a pessoa vai fuçar o lixo. E o que ela encontrar ali que alimenta, ela vai comer. Ela não é seletiva. E lamentavelmente é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Tem muita gente bebendo água e comendo comida onde não tem a farinha e onde não tem o Espírito Santo de Deus. E a pessoa está lambendo os beijos. Lambendo os dedos. E se deliciando daquilo, irmão. Quando na verdade são apenas palavras de efeito. Para fazer você arrepiar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O que arrepia as nossas vidas. Não é, querido. É coisas supérfluas. Não. Mas o que nos arrepia é a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a diferença. Irmão, as pessoas estão bebendo qualquer tipo de água. E comendo qualquer tipo de alimento. Sem se preocupar se existe ou não o Espírito Santo de Deus. Está comigo, amém? E preste atenção, irmão. Ele divide em dois grupos de cinco. Presta atenção. A Bíblia diz, irmão. E é por isso que eu digo que aqui ele não está falando da igreja. Preste atenção. Você lembra que eu disse no início? Que ele escreveu para os judeus? Entenda como era o casamento dos judeus. E havia a noiva. E você sabe quem é que cuidava da noiva? Dez mulheres é que cuidavam da noiva. Se você ler no livro de Esther. Não vou dar o capítulo para você procurar mesmo. Esther, ela ficou um ano se preparando para poder casar com o açoeiro. Um ano fazendo academia. Um ano aprendendo a cultura daquele local. Um ano aprendendo como ela deveria tratar o rei. E quem é que ensinou ela? Dez virgens. As dez virgens que Jesus está citando aqui nesse texto. Não é a noiva. Mas é aqueles que levam a noiva em direção ao noivo. E aí, quando ele divide em dois grupos de cinco. Eu entendo que ele está apontando para os cinco ministérios. Você está conseguindo acompanhar, irmão, o que eu estou dizendo? Irmão, eu não estou dizendo que quem pregou até hoje que era a noiva está pregando errado. Não. É uma vertente. Pode ser uma vertente que Deus deu. Uma revelação que Deus deu. Mas eu tentando me aprofundar um pouco mais no texto. Eu entendi que não podia ser a igreja porque não era doze. Era dez. E dez, quando eu percebi lá no livro de Esther. Que existiam as virgens que levavam Esther até o encontro do noivo. Eu entendo que quem leva a igreja em direção ao noivo. São cinco ministérios de Cristo. São cinco ministérios da igreja. Por isso que eu sempre digo, irmão, eu já preguei sobre isso. A igreja pode ter o melhor grupo de louvor da cidade. Se ela não tiver os cinco ministérios, ela vai fracassar. A igreja pode ter o pastor mais gente fina da região. Se a igreja não tiver os cinco ministérios, ela vai fracassar. Os cinco ministérios são importantes para o fundamento da igreja. E quais são os cinco ministérios? Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. A igreja precisa de apóstolo. Apóstolo aponta para aquele que inicia a obra. Para aquele que está disposto a tomar a iniciativa. Para aquele que está disposto a ir para um novo lugar. Para aquele que está disposto a plantar raízes em novos lugares. Apóstolo aponta para isso. Profeta. Profeta aponta para aquele que não tem medo de falar aquilo que Deus manda dizer. E aqui, depois ele continua. Evangelistas. Evangelistas apontam para missão, trabalho missionário. Aqui depois, pastores. Pastor é o mais difícil, eu acho. E aquele que tem que ter muita paciência. Porque a ovelha foge. Ele vai atrás da ovelha com carinho. Traz de volta para o meio. A ovelha foge outra vez. É aquele que literalmente tem que dar a vida pelas suas ovelhas. Aí, ó. Mestres. E o que é mestres? A arte de ensinar. É tão difícil encontrar mestre, irmão. É tão difícil encontrar pessoas que saibam ensinar. Que saibam realmente. Naquela palestra que a gente foi lá. Do Dudu. Eu não sei o que eu sei falar o nome dele. Robert Dudu. Ele disse algo muito importante. Ele disse assim. O Brasil tem os melhores pregadores. Mas o Brasil não valoriza os mestres. Que são os professores. Se você falar que vai começar a ter um estudo bíblico aqui. Dificilmente nós estaríamos aqui. Agora, se a gente falar que vai ter um pregador do reto eterno. Eu sou o primeiro a vir. Porque nós não valorizamos o ensino. A pregação é algo que mexe com a gente. Qual é a diferença entre a pregação e o ensino? O ensino aponta muito para a letra. A pregação é a junção da letra com o Espírito Santo. É por isso que a gente gosta da pregação, irmão. Você está entendendo? O ensino. É claro que o ensino tem o Espírito Santo. Mas a parte mesmo. O ensino em si. Aponta muito para a letra. E a pregação. Ela vem acompanhada com o Espírito Santo de Deus. Ela mexe com a gente. Então é por isso que a gente gosta, querido, da pregação. Então eu entendo, irmão. Que quando Jesus faz essa divisão de dois grupos de cinco. Jesus está apontando para o ministério. Jesus está falando, ministério. Você que vai conduzir a igreja até o encontro do noivo. O ministério. É vocês que vão fazer. Você vai perceber que as virgens, elas estavam no caminho. E elas faziam um cortejo até a casa do noivo. E a lâmpada servia para iluminar durante a noite. Por que durante a noite? Porque o casamento judeu, ele começava no momento que a primeira estrela aparecia no céu. Olha só. No momento que a primeira estrela aparecia no céu. É a hora que o casamento começava. Então quer dizer que isso era a noite. Então a noite, eles faziam aquela trilha com as suas lâmpadas. E levavam a noiva ao encontro do... Noivo. Ei, pastor. E agora? Meu irmão. A minha pergunta é... Você vai se encontrar com o noivo, amém? Entenda algo, irmão. Algo que me chama muita atenção aqui é sobre o preparo. As dez tinham as lâmpadas em suas mãos. E elas se prepararam. E elas se prepararam para aquilo. E um pouco antes disso elas estavam dormindo. Olha que interessante. A gente sempre costuma falar mal das loucas, né? Mas a Bíblia diz que todos dormiram. É por isso que Jesus falou. E será que vai ter fé na terra quando eu voltar? É por isso, querido, que a Bíblia diz que se possível. Até os... Aqueles que foram convertidos no final dos dias vão deixar a conversão. Os escolhidos, aqueles que foram chamados, vão perder a sua conversão. Vão perder a sua salvação. Por quê? Vão ficar dormindo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Espírito Santo é algo muito bom. O movimento, o mover do Espírito Santo é algo muito bom. Mas nós não podemos viver apenas de movimento. Sabe por quê? Vou te explicar. Olha o Adriano na vigília. Senhor, vem, faz. Olha o Adriano no culto. Qual é a diferença, irmão? O movimento que acontece na vigília não pode acontecer no culto? O movimento, ele é muito importante, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. O movimento é muito importante, mas mais importante do que o movimento é nós sairmos daqui com a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida. Irmão, tinha uma mulher na nossa igreja lá, uma mulher que pregava. Ela sentava no banco, irmão, ela ficava assim o culto inteiro, irmão. O culto inteirinho, irmão. Ela pegava o microfone na mão, irmão, a mulher se transformava. Ei, quem é de Deus aí? Dá um glória. Levanta a mão pra cima e vamos pra lá. Meu irmão, onde que você tava, irmão? Dá vontade de perguntar, meu irmão, onde que você tava que eu não te achei até agora? Por que que quando você tá com o microfone na mão, o povo tem que levantar a mão, o povo tem que saltar. Mas quando eu tô sentado no banco, eu não faço nada disso. Irmão, entenda o que Deus está dizendo aqui nessa noite, irmão. Irmão, o ambiente somos nós que fazemos. Aleluia. O ambiente somos nós que fazemos, irmão. Hoje nós tivemos um movimento muito gostoso do Espírito Santo. Mas se nós não quiséssemos que aquilo acontecesse, aquilo não iria acontecer. Aconteceu por quê? Porque nós abrimos o nosso coração e deixamos alguma coisa acontecer. Mas nós não podemos esperar chegar outro culto pra que isso aconteça novamente. Irmão, se você fala em línguas na igreja, fala em línguas dentro do seu quarto. Irmão, se você gosta de orar dentro da igreja, ora lá no seu quarto. Se você gosta de cantar na igreja, canta lá na tua casa. E o Espírito Santo vai te pegar em nome de Jesus. Presta atenção, irmão, e aqui a gente vai embora. Fica de pé comigo. A festa começava na casa da noiva. Mas ela terminava na casa do noivo. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Jesus vai voltar pra buscar a tua igreja. Ah, que bonito. Eu quero ler um texto da Bíblia, irmão. É bonito demais isso aqui. Apocalipse, capítulo 19. Olha só, irmão. Olha só. Apocalipse, capítulo 19, diz assim. Depois destas coisas. Depois destas coisas. Ouvi no céu. Uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo. Aleluia. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Aleluia. Por quanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição. E de mãos dadas dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez eles disseram. Aleluia. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Prostraram-se e adoraram a Deus. Que acha sentado-se no trono, dizendo. Amém e aleluia. E saiu uma voz do trono, dizendo. Dai louvores ao nosso Deus. Todos os seus servos. Os que temeis. Os pequenos e os grandes. Então ouvi. Uma como uma voz de numerosa multidão. Como de muitas águas. E como de fortes trovões. Dizendo aleluia. Porque o Senhor reina. O nosso Deus. Todo poderoso. Aleluia. Aleluia. Olha só. Glória a Deus. Olha só. Versículo 7. Alegremos-nos. Você está alegre, irmão? Em nome de Jesus. Se alegra. Se alegra. Porque você tem direito a salvação. Aleluia. Alegremos-nos. Exultemos-nos. E damos glória. Porque são chegadas as bodas do cordeiro. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Olha só que interessante. A esposa a si mesmo se aprontou. Meu irmão. Você lembra lá? As virgens foram pedir azeite para as outras virgens. Não procure no homem. Aquilo que somente Deus pode te dar. Deixa eu te dizer uma coisa. Ah, meu azeite acabou. Vou procurar azeite no pastor Osmir. Meu azeite acabou. Vou buscar no Altair. Meu azeite acabou. Vou buscar na irmã. Não, 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 não. Busque teu azeite no Espírito Santo de Deus. Busque seu azeite em Deus. E se... Irmão, eu lembro quando eu casei, irmão. Você lembra, irmão, quando você casou? Eu vou fazer nove anos de casado, irmão. Deus abençoe a Denise. Nove aninhos de casado. Eu me lembro, irmão, que quando a gente casou, a gente comprou Coca-Cola. A gente fez churrasco para trezentas pessoas, irmão. Eu devia ter congregado aqui naquela época, né? Você lembra disso? Eu lembro. E eu lembro do cuidado que a gente tinha preparando tudo aquilo. Deixa eu te dizer. Você vai casar. Você está sabendo que você vai casar? Tem um casamento. Tem um casamento. Deixa eu te perguntar. Ei, como é que está o seu vestido? Como é que está o seu cabelo? Qual é a maquiagem que você vai passar aí para ficar bonitinha? Mary Kay? O que é que você vai passar aí no seu rostinho? Deixa eu te dizer. Tem um casamento logo ali na frente. Deixa eu te dizer, irmão. Esse casamento nós temos que se arrumar porque nós somos a noiva. E o Senhor está vindo buscar a noiva. Aleluia. E o casamento começa na casa da noiva. Mas ela acaba na casa do noivo. Aleluia. O casamento começa aqui. Mas ele vai terminar lá na glória. Com o nosso Deus. Com o nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Olha só. A gente ir embora, irmão. Apocalipse 21. Vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então ouvi uma grande voz. Vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. E eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles, meu irmão. Sabe o que Deus está dizendo? Que no dia do noivo. Meu irmão. A maior alegria do noivo. É quando ele está aqui na frente. E ele vê a noiva apontando lá na frente. E a maior alegria da noiva. É quando a noiva passa o dia inteiro no salão de beleza. E aí ela chega aqui na frente. O noivo fala assim. Meu amor, você está linda. Meu irmão, sabe o que eu quero te dizer? Esse dia vai chegar. O dia que nós estaremos face a face. Diante do nosso Deus. Aleluia. Ah, irmão. Aí, ó. E ele. Lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. E ele está sentado no trono e disse. Eis que faço nova. Todas as coisas. E as acrescentou. Escreve essas palavras. Porque são fiéis e verdadeiras. Disse ainda. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede. Darei de graça. Da fonte, da água, da vida. E o vencedor. Aleluia. Herdará estas coisas. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. Esse dia vai chegar. Amém.